Olá, gestores da segurança privada. Preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho 18 anos de experiência na área de segurança patrimonial. É uma área onde nós precisamos, nossos gestores, você, vigilante, nós precisamos nos atentar diante de um cenário onde o criminoso tem uma verdadeira estrutura administrativa. Muito melhor, talvez, até mais do que a sua empresa. Por que melhor até mais do que a sua empresa? Até pelo fato de ele estar disponível para esse tipo de situação. Ele vive essa situação. Ele vive um cenário onde a sua ocupação é planejar o crime. Ele não tem as outras ocupações corriqueiras de uma empresa onde precisa fazer a entrega de um malote, onde precisa olhar um shopping, onde precisa olhar uma estrutura a qual ele foi contratado e foi responsável por aquele patrimônio. Então, é muito diferente de um cenário onde outras preocupações divergem do criminoso. Eu tenho uma estrutura, eu sou empresário, eu tenho uma empresa e eu preciso nessa empresa ter as minhas preocupações administrativas voltada ao meu cenário corporativo, voltada aos meus contratos, a segurança patrimonial diante de grandes empresas. Então, a minha cabeça, a minha estrutura, ela está meio que vulnerável. Estratégicamente, eu estou meio que vulnerável diante de um cenário tão criminoso e caótico que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos hoje, no crime, algo de muito perigoso. Nós temos hoje aquela situação, é como se fosse uma pandemia. Nós temos, no cenário atual, nós temos aquela pessoa que lhe é invisível diante de um cenário criminoso. Pessoas invisíveis acabam inserindo num cenário criminoso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que estão fora do nosso controle. É aquele que trabalha do seu lado. É aquele que realmente está num acesso diário da sua portaria. Você não consegue ter controle ao sentimento de cada família de um determinado condomínio onde você toma ali o controle diante de um cenário de segurança patrimonial ou de uma situação humana. Você não tem controle total daquilo. Por mais que você tenha controle de pessoas, por mais que você tenha controle de moradores naquele condomínio, estou dando um exemplo superficial de um condomínio, mas isso pode ser direcionado a uma empresa, você não tem controle do sentimento de cada um desse cidadão. E ali pode estar inserido várias situações onde, estrategicamente, a empresa que está sendo contratada ela precisa trabalhar o plano B. O que seria esse plano B? É você ter uma estrutura de um P2, uma estrutura de um cenário de inteligência onde, para você ter maior eficácia diante de um cenário de segurança patrimonial, você precisaria atuar, é claro que isso é aprovado via contrato, você precisaria atuar em uma situação investigativa para você eliminar de forma zero o índice de furto, de roubo, de morte, diante de um cenário onde você é responsável por aquela estrutura, por aquele patrimônio e por pessoas a qual ali foi delegada você ser responsável. Nós precisamos, no setor de segurança patrimonial, ter uma visão aonde nós precisamos hoje entender o cenário do crime. O cenário do crime, ele avançou muito. É um cenário onde a tecnologia está cada vez mais inserida nesse contexto. Já há muito tempo, o cenário da tecnologia está inserido no contexto da criminalidade, aonde os aplicativos conseguem ludibriar a vigilância. Em todos os contextos, a vigilância física, a vigilância tecnológica, a vigilância física ou móvel. Nós estamos envolvidos num cenário de criminalidade aonde o criminoso, como eu falei anteriormente, o criminoso, ele tem a oportunidade e a chance de pensar no crime como algo administrativo, como se fosse a sua empresa, como se ele planejasse um crime para que ele pudesse beneficiar no futuro algo que ele precisa fazer. Então, nós precisamos realmente ter um entendimento. Ter um entendimento mesmo legal diante de um cenário onde ele é muito perigoso, onde o criminoso realmente está planejando uma situação que está fora do controle da minha empresa. Até mesmo porque o contingente a qual está envolvido com a minha empresa, aquele profissional que está envolvido com a empresa, ele não tem a mesma leitura que o criminoso tem. Até pelo fato dele ter disponibilidade e tempo para isso. E o vigilante e o setor de segurança patrimonial, seja ele o vigilante, o encarregado, o supervisor, o gestor, ele não tem probabilidade porque ele não conhece o cenário. E esse cenário precisaria partir daquele que está na ponta do ASBL, que é o vigilante que está ali atuando naquela situação, seja ela física, seja ela humana, seja ela tecnológica. Se não sair informação daquele cenário, como que a gestão responsável por aquele patrimônio vai tomar ali a sua iniciativa preventiva e não corretiva diante de um cenário tão caótico que nós estamos vivendo hoje, que é a criminalidade. Então o setor de segurança patrimonial, ele precisa muito, muito trabalhar o fator psicológico e a estrutura psicológica de um vigilante a qual está sendo responsável por um determinado patrimônio. A empresa precisa investir em treinamentos onde envolva ali tecnologias muito eficazes para que o vigilante possa entender realmente o que está acontecendo no cenário da criminalidade. O seu vigilante precisa sair do WhatsApp, o seu vigilante precisa sair daquela zona de conforto que se você perceber o mundo do crime, na maioria das vezes há uma despliciência por parte do vigilante, por parte da sua gestão, onde ele não percebe diante de um cenário tão criminoso algo que está acontecendo ali no momento do fato ilícito que pode acontecer. Se você pegar câmaras e várias câmaras aonde está sendo filmado, aonde há uma base operacional de uma estrutura empresarial, você pode perceber que ali você vai deparar com vários e vários erros diante de um cenário que poderia ser preventivamente trabalhado. Nós precisamos entender a estrutura que nós trabalhamos, nós precisamos entender aonde entra, aonde sai cada pessoa, nós precisamos entender aonde saem as informações, nós precisamos entender quem é o verdadeiro inimigo diante de um uniforme invisível, diante de uma cara invisível, aonde todos os dias ele está te cumprimentando ao sair, ao chegar. É como se fosse aquela senhora da alfândega que ela passou com mais de 200 motos com placa clonada na alfândega e ela conseguiu passar com as 200 motos porque o policial entrou em uma zona de conforto tão grande e por ser uma senhora de idade ele deixou essas motos passar. Depois, diante de uma situação, percebe-se que essas motos que ele estava sendo ludibriado e que essas motos estavam passando diante de um cenário criminoso todos os dias. Todos os dias. E quantas e quantas pessoas não fazem isso diante de um cenário de segurança patrimonial? Nós precisamos entender que segurança patrimonial não é simplesmente criar um posto de serviço. Nós precisamos atuar ali em situações inteligentes, em situação operacional, em situação onde a sua empresa precisa trabalhar o fator psicológico e o fator de inteligência para que você possa ser preventivo porque o setor de segurança patrimonial não aceita erro. Ele não aceita erro pelo fato de disso gerar um custo muito grande para a empresa que pode ali custar realmente aquilo que era a sua lucratividade. Nós precisamos ficar muito atentos diante de um cenário criminoso, diante de um cenário onde nós precisamos entender eu preciso melhorar o meu processo de segurança patrimonial. Muitas das vezes as pessoas pensam, muitas das empresas ainda pensam que contratar vigilante é estatura, engano seu, nem sempre vai ser isso. É significante, é importante, é. Mas não pode haver esse preconceito porque a segurança patrimonial predominante dela chama-se inteligência. Chama-se inteligência operacional, inteligência intelectual, inteligência tecnológica, inteligência física, inteligência eletrônica. Nós precisamos trabalhar inteligência de treinamento eficaz treinamento onde o seu vigilante e o vigilante precisam estar atentos a todo o cenário, a toda a situação. Nós precisamos se preocupar no que está acontecendo no cenário atual. E o cenário atual é muito doloroso. Isso pode custar vida. Inclusive, para a sua empresa pode custar ali o fim da sua empresa por falta de um trabalho de inteligência. Abraço, fica com Deus. Faz a inscrição no meu link aí. Professor Leomar Agão no YouTube que você com certeza é junto comigo. Nós teremos aí a troca de ideia de muita experiência. Abraço, fica com Deus. Tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.